Hoje o Portal G1 trouxe à lembrança um projeto de lei de autoria do então deputado Jair Messias Bolsonaro em que ele defende a extinção da reserva Yanomami. O projeto de lei foi apresentado em 1993, ou seja, um ano depois da demarcação do território indígena. Nele, nesse projeto, Bolsonaro afirma que a reserva seria inconstitucional, pois criaria distinções entre os brasileiros. O PDL 365 lembrava que a demarcação indígena reservava um total de 12 mil índios, quase 10 milhões de hectares, numa área, entre aspas, riquíssima em madeiras nobres e metais raros. Eis a preocupação do então deputado Jair Bolsonaro, que tal riqueza, ou seja, as madeiras nobres e os metais raros, não pudessem ser exploradas por madeireiros e garimpeiros. Anos mais tarde, num discurso na Câmara, em abril de 1998, Bolsonaro chegou a defender abertamente o extermínio de indígenas. Naquela ocasião, ele disse o seguinte, abro aspas, A cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Fecho aspas. As promessas de facilitar o garimpo ilegal e a extração também ilegal de madeira ajudaram a eleger o presidente da República. Dados mostram que de 2016 a 2020, o garimpo ilegal no território Yanomami cresceu mais de 3 mil por cento. É isso mesmo que você ouviu, 3 mil por cento. Nos últimos quatro anos, a APIPE, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, denunciou 21 vezes ao governo federal a invasão de garimpeiros à terra Yanomami. Nada foi feito. O ex-presidente foi denunciado repetidas vezes ao Tribunal Internacional em Haia por desmatamento, por genocídio de indígenas e por crimes contra a humanidade. Agora as peças se juntam, né? Não há coincidência. Há sim um projeto de poder econômico. E para efetivar esse projeto, entrou em curso um outro. De extermínio. Só não vê quem não quer. Eu sou Raquel Cherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.